De repente o amor espalhava em nós a vontade de ser o sol Ficar a sós sob a luz da lua, contar estrelas, sentir no ar O cheiro de uma paixão, perfumando o nosso jardim Mas de repente o amor eu deixei esfriar Fui ao fundo do poço e cantei desamor Meu coração que era fétil, se me erram por confesso criei Hoje sou réu, que me vença a prisão Mas em seu tribunal, mesmo machucada Me concede o perdão, mas amor, amor É a hora, agora é a hora perfeita pra você sorrir Tanta coisa se passou, momentos ruins Tenho a certeza que posso me fazer sorrir Enfim De repente o amor espalhava em nós a vontade de ser o sol Ficar a sós sob a luz da lua, contar estrelas, sentir no ar O cheiro de uma paixão, perfumando o nosso jardim Mas de repente o calor eu deixei esfriar Fui ao fundo do poço e cantei desamor Meu coração que era fétil, se me erram por confesso criei Hoje sou réu e mereço a prisão Mas em seu tribunal, toda machucada Me concede o perdão, mas amor, amor É a hora, agora é a hora perfeita pra você sorrir Tanta coisa se passou, momentos ruins Tanta coisa se passou, momentos ruins Tanta coisa se passou, momentos ruins Tenho a certeza que posso me fazer feliz Enfim De repente o amor É a hora, agora é a hora perfeita pra você sorrir Tanta coisa se passou, momentos ruins Tanta coisa se passou, momentos ruins Tenho a certeza que posso me fazer feliz Enfim De repente o amor Tanta coisa se passou, momentos ruins 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 Tanta coisa se passou, momentos ruins